As situações aqui que eu devo pra quem gosta de mim, quem acompanha, quem torce, é sobre eu e o Léo, sobre as imagens que circularam aí, eu tava pra falar isso, mas acabei indo no passeio, acabei não parando pra comentar com vocês, vocês viram as imagens que tá circulando, que eu tava ficando com uma menina, ele tava do lado, depois ele ficou com a menina também, pra quem não sabe, eu acho que a maioria que acompanha, eu sabe que o nosso relacionamento é aberto pra mulheres, eu sou bissexual, então assim, eu não tenho problema nenhum em falar disso, só que muita gente perguntando porque ele estava aqui no ano novo, ele está aqui, Então assim, eu e o Léo, a gente namorou por 3 anos, a gente construiu muita coisa juntos, temos amizade, somos parceiros, a gente gosta de viajar, sempre se deu bem, só que no momento, por mais que estamos juntos em passeios, não estamos namorando, não sei o que vai ser amanhã, se vamos resolver aparecer juntos de novo, namorando, não sei, mas por enquanto não estamos, só pra dar um posicionamento pra vocês.